Primeira parte da curva da direita, atenção! Começa o domingo do Grande Prêmio São Paulo, largada do Grande Prêmio General Couto de Magalhães, a famosa Taça de Ouro. Os competidores no trem moderado iniciam a primeira parte, na primeira volta na curva da esquerda, Forbes foi para a dianteira, Luengren Turk vai em segundo, Xabu terceiro, Concilia em quarto, último Kalili, vão cruzando no trem moderado, Forbes é o ponteiro, trazendo vantagem de dois corpos, Luengren Turk vai em segundo, Xabu terceiro, Concilia perto em quarto, perto em último no vácuo vai Kalili, entraram pela reta de chegada nos últimos 2.700 metros, e a ponta é de Forbes, ele tem um corpo inteiro, para o segundo colocado mais aberto, corre o Luengren Turk, Xabu vem lá por dentro buscar com Kalili o terceiro, ficou para o último Concilio, agora Xabu dominou a carreira, foi para a ponta, vai tirando vantagem de meio corpo, corpo inteiro, Forbes corre em segundo, Kalili vem no vácuo entre o Forbes e também o Luengren Turk, último Concilio, sem se preocupar ainda, sem ter prejuízos, vão cruzando os 2.200, e vão cruzar o disco na primeira volta, Xabu é o ponteiro Forbes, segundo em terceiro, Luengren Turk e Kalili correm em quarto, último Concilio, cruzar o disco na primeira volta, e pelo lado de fora agora Luengren Turk, o Joque deu rédeas, o Blândio emparelhou e dominou, foi para a ponta, ele vai cruzar os 1.800 com meio corpo, três quartos de corpo para Xabu em segundo, Forbes no vácuo em terceiro, buscando o segundo, mais aberto Concilio, faz parede no leque, último fica Kalili, não há três corpos, do primeiro ao último colocado, e a ponta na segunda parte da curva da direita, para entrar pela milha final, é do Luengren Turk, ele é do Estúdio Correias, tem um corpo e meio, enquanto lá por fora Concilio, vai buscar o segundo, é da Iarali, Iaritalu, que já tomou a segunda, Xabu do Nova Glória em terceiro, Forbes do Guadalho do Sul em quarto, Kalili do Filipe sem quinto, cruzar uma seta, 2.500 metros, Sinais, Luengren Turk vai bracendo, dois corpos de vantagem, Concilio em segundo, Forbes novamente desatando, um pouco de carreira, tomou a terceira, ele que lhe largara na frente, o Joque deu uma amansada no animal, passou a mão na cernelha, na quarta colocação, Kalili e Xabu ficou para o último, algumas mutações, Forbes recebeu réde, o Joque deu um laçaço, vai atrás do Luengren Turk, a grande diferença do páreo, os dois escassamente separados, Concilio no vácuo em terceiro, Kalili e Xabu emparelhados, vão assim para o final da reta, já descem a grande curva, Luengren Turk e Forbes, Forbes carregando pelo lado de fora, enquanto o Concilio vai em terceiro, os três primeiros colocados, depois aparece Kalili e Xabu, já cruzaram os 800, Luengren Turk feito correr em meio, corpo inteiro, Forbes em segundo, Kalili por dentro, tomou a terceira, Concilio a cabeça em quarto, longe em último, Xabu, abordam o tiro direto, na segunda parte da grande curva, do grande prêmio, General Couto de Magalhães, prova denominada, Taça de Ouro, entraram pela reta final, Luengren Turk mais alertado, Forbes mexido, entraram pelos 600 sinais, por dentro Luengren Turk, Forbes carrega, Concilio mudou de mão, e avança por fora, Kalili vai vir no vácuo, cruzar os quatro, Zé, opa, emocionante, agora Forbes dominou a carreira, mas Concilio avança, Angelo Márcio Souza ainda não mexeu no chicote, agora fez trocar de mão, dominou, veio para a ponta, veio para a ponta, Concilio avança, Kalili briga pelo segundo, com Luengren Turk, o Forbes vai batido, e a ponta é de Concilio, Angelo Márcio Souza, um fenômeno no percurso longo, mastiga a vitória, dois, três e quatro, Forbes recarrega, briga pela dupla, não há tempo, cruza na faixa final, depois Kalili,